O seminário terá quatro sessões de trabalho. Na primeira delas, hoje, vamos falar sobre técnicas de inteligência artificial aplicadas a documentos. A sessão é a parte das apresentações dos colegas da Espanha, que achamos que vai ser de muito interesse para colegas de outros países e outros tribunais de justiça. Depois da apresentação dos colegas da Espanha, vamos parar a gravação e vamos ter essa sessão de perguntas e respostas com vocês. Então, vai ser somente no final. E como os apresentadores vão falar de diferentes temas durante a sessão, pedimos, por favor, que enviem suas perguntas no chat para que a gente possa já começar a receber as perguntas, traduzir para eles. Ou, caso prefiram, também podem fazer as perguntas levantando a mão. No final, essa sessão de perguntas e respostas. Hoje, temos a satisfação de ter aí, dando as palavras de abertura, a doutora Nailde Pinheiro, a presidenta do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará do Brasil, e a nossa chefa de divisão da inovação de serviços ao cidadão do BIDI, Lea Jiménez. E, finalmente, os expositores de hoje vão ser o António Paredes, António é o diretor do Laboratório de Inovação do Ministério da Justiça da Espanha, e o David de Antónia Lopes, que é consultor de arquiteturas tecnológicas, internet artificial e reengenharia de processos de negócios do Ministério da Justiça da Espanha. Então, com isso, eu passo a palavra para a doutora Nailde Pinheiro, por favor. Mariano, eu acredito que ela ainda não tinha conseguido entrar. Ela estava com um probleminha, tem um técnico ajudando ela a ingressar na reunião. Sem problema, Sérgio. Obrigado. Então, eu vou pedir para a nossa chefa de divisão. Isso. Vou pedir para a Lea Jiménez, então, por favor, dar as palavras da abertura no nome do BIDI. Lea, por favor. Obrigado. Obrigado, Mariano. Bom dia. É um prazer para mim estar aqui hoje. Gostaria de começar por cumprimentar especialmente a doutora Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, e agradecer a ela e ao TJCE pela confiança e essa parceria com o BIDI no contexto do Programa de Modernização do Poder Judiciário que esperamos iniciar nos próximos meses. Também eu gostaria de começar especialmente aos colegas do Ministério de Justiça da Espanha, António Paredes e David António López. Muito obrigada por compartilhar sua experiência nessa série de seminários que esperamos que sejam de utilidade, tanto para o Tribunal de Justiça de Ceará como para colegas de outros tribunais no Brasil e na região. A gravação deste seminário e a apresentação estarão à disposição de todos. Desde o BIDI, vemos a transformação digital do setor público como uma ferramenta fundamental para aprimorar a eficiência, transparência e efetividade do Estado. É uma das máximas prioridades do BIDI na região e na nossa estratégia com o Brasil. É uma grande honra para nós no BIDI poder trabalhar em transformação digital como o Estado de Ceará. Esperamos poder contribuir para que possam atingir seus objetivos. Temos a satisfação de ser o principal parceiro dos governos da América Latina e do Caribe em projetos de governo digital e de contar com parceiros internacionais de primeiro nível, incluindo o governo da Espanha, assim como outros governos do grupo de países mais avançados do mundo como Israel, Coreia do Sul e o Reino Unido, entre outros. Dentro dessa agenda de transformação digital do setor público, a transformação digital da justiça é um tema que vem crescendo muito na América Latina. Estamos trabalhando em programas importantes na Colômbia e no Peru, entre outros países, com aprendizados que esperamos poder aportar no nosso trabalho no Promo de U. Esperamos que este programa inovador, com o Tribunal de Justiça de Ceará, além de ser o primeiro programa de BIDI com o Poder Judiciário do Brasil e ser o primeiro na linha de crédito do Brasil mais digital do BIDI, seja também o primeiro de vários programas apoiando essa agenda no Brasil. Temos certeza de que os recursos serão utilizados para inovar, investir e transformar os serviços em a gestão do tribunal. O fato de que vamos ter quatro oficinas para conversar sobre inteligência artificial é um senhor claro nessa direção. Estamos realmente muito empolgados com esta colaboração e muito agradecidos com o Ministério de Justiça de Espanha pelo apoio. desejo a todos um dia produtivo. Obrigada. Muito obrigado, Lea, pelas suas palavras. Não sei se a doutora Nailde conseguiu entrar. Isso. Doutora, por favor, bem-vinda. Meu cordial dia aos senhores e senhoras. Inicio aqui cumprimentando o nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Abelardo Benevides. Cumprimento também o desembargador Paula Ayrton, nosso corregidor-geral de Justiça. Cumprimento especial à senhora Lea Ximene, chefe da Divisão de Inovação para atender ao cidadão do BID. Nós temos aqui também os nossos expositores. Cumprimento especial ao senhor Antônio Paredes, diretor do Laboratório de Inovação do Ministério da Justiça da Espanha. Senhor Davi Lopes, consultor do Ministério da Justiça da Espanha. Senhor Mariano Lafuente, especialista líder em modernização do Estado do BID. Temos aqui também conosco os juízes auxiliares da presidência, os juízes auxiliares da vice-presidência, o da Corregedoria Geral de Justiça, o superintendente das áreas administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça, a secretária da Tecnologia da Informação, a Denise Norões, juízes, co-gestores, equipe da unidade gestora do Promojube e líderes técnicos de projetos. É com muita satisfação que nesta manhã, 15 de março de 2021, estamos iniciando esse evento online sobre inteligência artificial da justiça, organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com o apoio do pessoal técnico do Ministério da Justiça da Espanha. Esta iniciativa integra o Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará, Promojude, um programa de investimentos de cinco anos, que tem como principal objetivo realizar a transformação digital na nossa instituição, voltada para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. O Promojude totalizará um investimento de 35 milhões de dólares, com financiados pelo BID, sendo o governo do Estado do Ceará o mutuário da operação de crédito e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará o executor. Sobre esse evento que hoje inauguramos, serão ao todo quatro oficinas de duas horas para cada, transmitidas por videoconferências, na data de hoje, 15 de março, bem ainda nos dias 22 e 29 de março, e 5 de abril, todos no mesmo horário, de 11 às 13 horas. Durante cada evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer iniciativas bem-sucedidas no uso de inteligência artificial na justiça. Alguns dos temas abordados serão técnicas de inteligência artificial aplicadas a documentos, ferramentas de automação de arquivos, melhoria do atendimento ao cidadão e simplificação digital. Convido a todos, neste momento tão importante, para o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que os participantes, em especial os magistrados e servidores da nossa justiça alencarina, envolvidos nos projetos do Promojude, líderes técnicos, co-gestores e patrocinadores, a sorverem as experiências aqui compartilhadas, para que sirvam de inspiração para a nossa instituição. E agradeço imensamente as equipes do BID e do Ministério da Justiça da Espanha por tomarem esta rica experiência possível. Bom evento a todos. Naílde, pelas suas palavras. Então, vamos começar agora com o painel. Vamos ter quatro temas de uma duração, cada um, de uns 20 minutos, mais ou menos. e depois disso, vamos passar aí a sessão de perguntas e respostas. Então, aí, Hugo, pediria, por favor, passar aí a palavra e a câmera para o Antônio Paredes, que vai começar com a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos os assistentes. Bom, eu vou mostrar o ambiente onde fazemos o nosso trabalho dentro do Ministério da Justiça. Somos parte da Direção-Geral de Transformação Digital da Administração da Justiça. É uma agência dentro do Ministério da Justiça na Espanha encarregada de modernizar e digitalizar a administração da justiça. Se essa direção é muito recente, antes ela operava, tinha nome de Direção-Geral de Modernização, e mais ou menos cinco, seis anos foi criada uma área especializada na inovação, dentro da qual fomos criados. Aqui, nós precisamos observar continuamente, precisamos estar atualizados de todos os desenvolvimentos tecnológicos na área das ciências da computação. E para isso, nos dedicamos a analisar produtos e tecnologias. que todos os dias surgem dentro dos mercados, sempre vemos novos produtos surgindo e precisamos estar em contato contínuo com os fornecedores e a comunidade de usuários que impulsionam essas tecnologias. aqui temos o Open Source é mais amplo e mais usado e essas comunidades surgem mais e mais. E para estar atualizados, precisamos fazer uma observação contínua de como funciona esse mercado. Para avaliar as possibilidades desses produtos na aplicação à justiça, essa é uma das principais funções. E nós vamos adotar aquelas que possam dar um valor agregado para seu uso pelos funcionários do Ministério da Justiça em nosso país. Como parte de todas essas tarefas, há aproximadamente três anos foi definido uma sequência de programas abordados às áreas de inteligência artificial, que são as áreas que vamos comentar agora. E essa definição motivou uma primeira discussão inicial, um pouco ética e moral, sobre as áreas que deveriam ser tratadas na área da inteligência artificial, para que mecanismos automatizados dos computadores pudessem tomar certas decisões. Depois dessa reflexão inicial, começamos, então, a definir programas que agilizem a gestão dos ativos e documentos eletrônicos, que são geridos por todos os integrantes. dos ativos e documentos eletrônicos, então, magistrados, juízes oficiais de justiça, por todo o pessoal que está nos organismos judiciais. Quanto a esses ativos e documentos eletrônicos, esse é o tema deste workshop, e vamos falar dessas ferramentas aqui. Desta forma, foram realizados vários programas. Um é o classificador documental automatizado. É um elemento chave, porque permitirá incorporar documentos nos expedientes com categorias concretas e padronizadas. Aqui vamos evitar a intervenção humana, que vem que, para as pessoas com experiências desses documentos, podem ser classificados quase de forma instantânea. Muitos outros devem ser lidos de forma bastante lenta, e o investimento em tempo pode ser considerável para elucidar se um documento corresponde a uma classe ou outra classe de documento. O classificador também vai permitir e informar, no alto grau, os valores alocados de todas as categorias e as semelhanças entre os documentos. Posteriormente, esse classificador vai facilitar todas as classificações e tipologias automatizadas que possam ser aplicadas nas diferentes categorias e aos outros instrumentos. Outro dos programas que vamos ver hoje é o reconhecimento de entidades nominais. Dentro dos nossos documentos que chegam ao Ministério da Justiça, são descritos e são desenvolvidos fatos baseados em dados. O reconhecimento dessas entidades nominais, desses dados que estão dentro do documento, vão permitir, com as tecnologias de inteligência artificial, que possamos isolar essas entidades e poder fazer tratamentos posteriores, como, por exemplo, incorporando as bases de dados, todos esses elementos identificados de uma forma automática, sem que ninguém tenha que reproduzir em outro programa todos os dados que estão imersos nesses documentos. Outra das ferramentas com as quais estamos nos equipando é o anonimato dos documentos, que, de alguma forma, vamos automatizar a desidentificação das pessoas que estão dentro de um documento, porque, enfim, é para objetos de proteção. E se o tribunal não quer que, ao publicar o documento, se revele a identidade, por exemplo, de uma testemunha protegida, essa é uma das funções que pode ser aplicada, esse anonimizador. Além de outras tarefas, a lei de proteção de dados que rege em nosso país, está em vigor em nosso país, devido a do regulamento europeu, nos obriga, em caso de publicar um documento, preservar as identidades das pessoas. Outro programa que vamos ver, esse aqui vai ser no próximo workshop, são os resumos documentais. Muitos documentos que formam parte dos expedientes judiciais são muito extensos e muito prolixos da informação que contém. Ainda que não em todos os momentos do desenvolvimento de expedientes, a gente precisou ler esses documentos em algum momento. e esse documento talvez já foi lido antes, então você precisa, às vezes você só precisa ter um resumo do mesmo para que possa refrescar os conhecimentos da primeira leitura. Nesse sentido, ter um pequeno resumo que contém a essência do documento pode ser muito útil para decidir se temos que fazer uma nova leitura íntegra ou se o que queremos encontrar está nesse resumo. Por outro lado, dentro dos programas que não vão ser objeto desses workshops, mas eu quero me referir a eles porque serão abordados depois dos primeiros programas que vamos realizar, é, por exemplo, a elaboração de um mapa de fatos, ter as datas de relações temporais dos documentos através de um reconhecimento das entidades nominais num documento judicial. E dessa forma podem ser elaborados mapas cronológicos de tempos para traçar como os eventos foram se desenvolvendo ao longo do processo. e dessa forma os eventos contidos nos ajudarão a organizar seus pesos e evitar dias ou semanas dependendo da densidade dos documentos analisados e de uma forma automatizada organizar e ordenar todos esses eventos de datas para que possam ser facilmente localizados. Outro programa que temos em nosso portfólio é a lista de relações nominais. Aqui apoiados na identificação das entidades nominais os eventos localizados nos diferentes documentos poderão ser integrados e interrelacionados entre si entre os diferentes documentos adquiridos. E imaginemos o pagamento da comissão de uma atividade criminal. Os pagos vão ser realizados através de transferências, bancárias e vão ser integrados e vamos poder fazer um mapa dessas relações temporais. O mapa vai identificar a primeira transferência e depois identificaria ao longo dos documentos uma indicação de um trânsito dessa suma entre diferentes contas podendo agilizar a identificação das origens e destinações dessas quantias. Outro programa que também temos em portfólio é a organização de esquemas especialistas que vão ser alimentados pela jurisdição e que permitam informar ao juiz ou magistrado das diferentes normas que podem ser aplicadas em casos anteriores semelhantes ao caso em questão. Dessa forma, o juiz contará com ferramentas auxiliares que pode utilizar para basear sua decisão dependendo das circunstâncias específicas que aparecem no procedimento em questão. Nas áreas da linguagem natural também temos vários programos que podem agilizar o ditado de relatórios para os magistrados e também para o tratamento de arquivos de vídeo e água que podem ser transcritos de forma automática. Então, assim, esses arquivos em vídeo podem ter legendas e podem ser indexados e permitem indexação desses arquivos para a sua organização. Tudo isso adaptado à linguagem jurídica particular e à escrita dos relatórios jurídicos dessas organizações. A ideia é facilitar a linguagem ou tratamento da linguagem jurídica em todos esses documentos. se vemos a apresentação dos objetivos da sessão, por favor, vamos ver os objetivos da sessão. Os objetivos desta sessão é apresentar as necessidades apresentadas pela administração da justiça com relação à aplicação de novas técnicas de processamento em linguagem natural e também nos arquivos e processos que ela gerencia. da VI vai fazer uma revisão tecnológica de alto nível das ferramentas que vamos utilizar na área do processamento da linguagem natural, descrevendo um pouco as redes neurais e também haverá uma pequena explicação das tipologias das redes neurais para saber como vamos implementar tudo isso. Explicaremos iniciativas concretas que estão sendo tomadas para fornecer essas novas ferramentas, essas funcionalidades. Vamos ter classificações automatizadas e ferramentas de suporte necessárias para fazer tudo isso. Também David vai explicar as necessidades desses tipos de projetos e também os riscos e as incertezas tecnológicas que podemos enfrentar. a administração de justiça gestiona uma quantidade enorme de informação não estruturada nos documentos que formam parte do processo judicial. Essa documentação é fornecida tanto pelas partes envolvidas no processo judicial como por outras fontes que estão participando do processo. Policiais, advogados, informes administrativos, periciais, enfim, essa documentação será coletada principalmente como texto em linguagem natural e em casos específicos estruturada para permitir seu processamento. Mais um slide, por favor. Com base nessa documentação, os juízes, magistrados e advogados da administração de justiça devem tomar suas próprias decisões na resolução do processo judicial de algum deles e no processamento dos mesmos a gestão, exploração e geração de conhecimento a partir da análise dessa documentação deverá proporcionar um grande aumento da produtividade e eficácia no desenvolvimento dessas atividades em geral. Agora passo a palavra para nosso diretor técnico para essas áreas e vai explicar com mais detalhe como estamos inovando ou como estamos usando essas tecnologias e ferramentas dentro das ferramentas de justiça habituais com as quais nós trabalhamos. David, quando você quiser. Muito obrigado, António. Bom dia. Sou David António, consultor em arquiteturas tecnológicas e inteligência artificial. Eu trabalho para o Ministério de Justiça da Espanha e para explotar a informação contida em um arquivo judicial no Ministério da Justiça da Espanha estão sendo entregadas técnicas de aprendizagem profundo e processamento da linguagem natural. A principal ferramenta que utilizamos para o processamento das redes neurais uma rede neuronal é um sistema de software que imita a um cérebro humano e, em concreto, tem a capacidade de aprender com base na experiência. Uma rede neuronal recebe como entrada a representação matemática de um texto um documento ou uma imagem e gera uma saída que pode ser o tipo de documento que será proporcionado ou outro texto ou outro tipo de saída. A clave é que a rede neuronal se lhe proporciona a representação matemática do documento de entrada e a saída que deveria gerar. Quando a rede neuronal recebe a representação matemática do documento de entrada o multiplica por uns pesos aleatórios que têm as neurônios que as neurônios têm e é gerado um resultado. Este resultado se compara com a saída que deveria ser gerada mediante uma função chamada função de pérdida. A continuação se modificam os pesos das neurônios mediante uma função chamada de atomizador. Este processo é o aprendizado. Proporcionando muitos miles de documentos e as saídas que deveriam ser obtidas na rede neuronal esta aprende. Esta rede aprende. Ou seja, la entrenamos e finalmente uma vez entrenada ela poderá realizar previsões de uma forma precisa. Estes sistemas são capazes de aprender por si sós e como base a entrada de exemplos ao invés de serem programadas de forma explícita sobresalindo em áreas onde a detecção de soluções ou características vão ser programadas sozinhas destacando em áreas onde é necessário a identificação de certas características. É difícil realizar mediante uma programação convencional. Dessa forma do ponto de vista matemático cada neurona da rede é na realidade uma somatória de todas as entradas que não são mais que as saídas das camadas anteriores multiplicadas por certos pesos. a esta soma se le añade um termo adicional chamado serco e o resultado é aplicado a uma função não-linear conhecida como função de ativação. O processamento da linguagem natural é levado a cabo principalmente mediante literias especializadas de Python. Os processamentos mais complexos se realizarão mediante redes neurais. de bibliotecas como Keras TensorFlow PyTorch ou Hugging Face que programam redes neurais de tipo densas recorrentes com memória a longo prazo convolucionais convolucionais e transformers. Finalmente, treinar uma rede neuronal é um processo que requer uns cálculos matemáticos muito complexos. Para isso foram construídos processadores ensamblados em ordenadores especialmente diseñados para esta tarefa. Dependendo da complexidade da rede neuronal e do número de documentos de treinamento este processo pode durar semanas. Ou seja, o aprendizado pode durar semanas. A continuação vamos a explicar vários tipos de redes neurais. O primeiro são as redes neurais profundas. São redes neurais multicamada nas quais os dados fluem da camada de entrada para a camada de saída sem retroceder. Este tipo de redes neuronais se suelen utilizados para a classificação de textos. Ou seja, se por exemplo proporcionam uma sentença, este sistema poderia, ao ler o documento, determinar automaticamente que se trata desse documento, uma sentença, e não é qualquer outro tipo de documento e que não é nenhum outro tipo de documento. Outro tipo de redes neurais mais complexas são as recorrentes. Um tipo de redes em que a saída de um neurônio está influenciada pela saída que deu no passo anterior. desculpa, David. Sim. Sim. É que a apresentação não está acompanhando a tela por algum motivo. Desculpa. Você pode agilizar um pouquinho mais o speech. O português continua muito bem. De acordo. Muito bem. Ok. Obrigada. As redes de memória a longo prazo são um tipo especial de rede neuronal que têm uma memória que lhes permite aprender dependências a longo prazo. Isto lhes capacita para recordar coisas que hão sucedido no passado e achar padrões ao longo do tempo e das suas próximas conjeturas tenham sentido. Ou seja, são muito úteis na hora de traduzir ou gerar resumos de documentos. As redes convolucionais são um tipo que você pode analisar certos padrões significativos que aparecem nesta ventana para poder realizar classificações. Este tipo de redes são muito úteis para classificar textos, reconhecer coisas sem imagens, por exemplo, um tumor dentro de uma radiografia ou reconhecer ou reconhecer as entidades nominais que você acha dentro de um texto. Por último, as redes de tipo transformer são um tipo de rede neuronal que tem como principal inovação a substitução das capas recorrentes por as chamadas de atenção. codificam cada palavra de uma frase em função do resto da sequência. Os transformers são as redes neuronais mais avançadas do linguagem natural e têm a capacidade de relacionar palavras que estão muito distantes no texto e chegar à conclusão de que se referem ao mesmo contexto. Este mecanismo é o que chamamos atenção. Este mecanismo chama-se de atenção. Agora, já colocamos dentro do Ministério da Justiça a construção de um sistema que seja capaz de determinar automaticamente sem a intervenção a uma na tipologia que é aportada por uma das partes ou por qualquer de uma das partes ou qualquer um dos intervenientes do processo. Por exemplo, se é um atestado policial, se for um relatório policial, um relatório médico, um relatório técnico de um perito, uma fatura, etc. por exemplo, poderá determinar se um documento é uma demanda, um escrito de contestação a uma demanda, um escrito de recusação, etc. uma declaração de contestação, etc. Esta funcionalidade descarga de trabalho as pessoas que dão entrada a toda esta informação, logrando, de mais, obtener os parâmetros homogêneos a hora de estabelecer as tipologias documentais no momento de estabelecer as tipologias documentais. Se bem, pode não ser obrigatório ter uma clasificação documental incorporada, esta vai ajudar de maneira muito forte na navegação digital sobre o experiente, facilitando a sua estrutura e logrando agilizar a localização da informação dentro do arquivo digital. Eu gostaria de mostrar como funciona atualmente a recepção de um documento dentro de um tribunal espanhol. Um procurador é o representante legal de um cidadão. Quando o cidadão precisa enviar um documento judicial a um tribunal e em vão utilizar uma herramienta telemática construída por o Ministério da Justiça chamada LEGIS. O procurador enviará, por exemplo, uma denúncia através de LEGIS. Esta denúncia é recebida no tribunal. E um tramitador, que é uma pessoa que trabalha dentro do tribunal, não vai abrir o documento, vai ler o documento e tentará determinar de que tipo de documento é. O coteca com o tipo de documento que indicou que é o procurador. Aqui, o documento já é o procurador. e se o tramitador considera que esse documento não é uma denúncia, será classificado como uma quereira, por exemplo. E significa isso que um tramitador é de ler documento por documento apresentado pelos procuradores. quando implementamos um sistema de inteligência artificial, queremos que qualquer documento que é apresentado pelos procuradores através do LexNet seja automaticamente classificado através do nosso sistema de processamento de linguagem natural. e isso libera o trabalho dos nossos tramitadores. Um sistema de inteligência artificial é capaz de poder ver a diferença entre documentos que aparentemente são muito parecidos. Por exemplo, entre o caso de uma denúncia ou o processo de que o cidadão se persona como parte no processo judicial. Agora, nosso sistema de inteligência artificial poderá determinar a diferença entre documentos que sejam muito parecidos. O classificador pode funcionar de dois modos. Podemos fazer que funcione a modo de precisão alta. Este modo se recomenda para aqueles casos em que o importante é classificar os documentos de forma precisa em categorias adequadas e limitando a asignação nas categorias adequadas para não entrar em clases incorretas. Também pode funcionar como alto modo de recuperação. e isso é recomendado para os casos onde o importante é saber entre todos os documentos disponíveis os pertenecientes a uma determinada categoria e limitar o risco que os documentos fiquem sem classificação. Como explicamos previamente, para entender uma rede neuronal precisamos a representação matemática de um texto ou de uma imagem. Esta representação matemática se pode obtener mediante vários algoritmos. um dos mais conhecidos é a fórmula TF-IDF. A partir da representação matemática dos textos se podem realizar operações tales como comprovar a similidade de dois textos diferentes. Isto se faz mediante operações como o cálculo do coseno entre dois vetores. que representam dois documentos diferentes. Podem ver na diapositiva a fórmula básica da fórmula TF-IDF. Como podem ver, temos em conta o número de ocorrências de uma determinada palavra em um documento e também se tem em conta o número de termos que tem este documento assim como o número de documentos totales que formam parte do corpo total. Resumindo, estas técnicas matemáticas conseguem dar uma visão de uma visão de um documento da fórmula. que podemos obter a representação matemática das palavras. Ou seja, uma representação matemática que capta o significado de uma palavra. Por exemplo, o cachorro e o gato terão uma representação matemática mais próxima que o cachorro e o carro. Inclusive podem ser feitas operações matemáticas entre palavras se tivermos a representação matemática da palavra rei e retirarmos a representação matemática da palavra homem, tendremos a representação matemática da palavra rei. Ou seja, se você retirar a característica de não ser um homem, como resultado você terá uma rainha. Este tipo de operações matemáticas nos ajudam a processar os documentos, palavras, conceitos e obter informações e conhecimentos através dos diferentes textos. Além do classificador, se propõe dentro do Ministério da Justiça uma ferramenta que dá um documento ou um expediente que seja capaz de identificar as entidades nominales que aparecem em ele, classificando-as dentro das diferentes categorias. Ou seja, podemos realizar a identificação de nomes de pessoas, empresas, organizações, números de identificação de documentos, como números de passaportes, fechas em diferentes formatos, fechas em diferentes formatos, quantidades de dinheiro, localização de residências, referências a leis ou outros documentos que formam parte do arquivo. Dessa forma, como vocês podem ver no slide, podemos ver que neste documento aparece um nome vermelho, em nome de uma pessoa, que seria José Luís Gutiérrez, como vocês podem ver no slide. À direita podemos ver que tem uma pessoa, ele... José Luís Gutiérrez. Aqui temos a pessoa, José Luís Gutiérrez Civil, se clicamos nesse nome e vamos poder navegar em outros documentos onde aparece esta pessoa, podendo relacionar a esta pessoa onde aparece o resto dos documentos do expediente. Ou seja, se ampliamos a análise da identificação de entidades nominais a todos os arquivos judiciários, vamos poder correlacionar a informação que apareça em diferentes documentos. Isto dará muitas vantagens a um juiz quando estuda o arquivo de um caso. Porque, por exemplo, localizando uma quantidade de dinheiro em um documento que aparece vinculado a uma transação realizada em uma fecha dada e que aparece vinculada em um segundo documento a outra transação, e, a sua vez, que é identificada em um terceiro documento, nos facilitará muito a investigação de movimentos de dinheiro suspeito. Agora, quando conseguimos ver se o nome de certa lei aparece, se clicamos nessa lei, podemos obter o que literalmente a lei, ou seja, transformamos um documento de papel com texto plano em um documento com inter-enlaces que permitem enlazar uns documentos com outros e enriquecer muito a informação que podemos ver dentro de um expediente judicial. Para identificar as entidades nominadas de um texto, estamos utilizando a biblioteca de redes neurais SPACE. SPACE está pre-entrenada para identificar um número de categorias de entidades nominadas. por exemplo, lugares como Madrid ou Londres, nomes de pessoas, quantidades de dinheiro, etc. No entanto, dentro do nosso projeto, precisamos identificar outras categorias adicionais como podem ser as leis, tipo de advogados, advogados, procuradores, 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 juízes, intervenientes. Portanto, o modelo de rede neuronal de SPACE é bastante preciso porque utiliza por dentro de uma rede neuronal convulsional. Em concreto, dentro do nosso projeto, estamos identificando, em uma primeira fase, os seguintes tipos de entidades nominadas. nomes de apellidos e pessoas, nomes e sobrenomes de pessoas, os roles ou funções identificadas, o papel da entidade, papéis ou funções identificadas, por exemplo, se estamos falando de um juiz, de um advogado, de um magistrado, todas as empresas ou instituições que aparecem nos documentos, os domicilios de pessoas, as cidades, as coordenadas geográficas, as datas dos fatos, as leis, reglamentos, artículos judiciais, e quantidades numéricas, e identificação de moedas. Com isso, também podemos identificar os números de carne e identidade, e identificação fiscal das empresas, números de passaportes, números de passaportes, e-mails, e-mails, também CEPs, etc. Tudo isso de uma forma automatizada, e sem que tenha que intervenir em absoluto nenhuma pessoa. de uma pessoa. Além de poder ligar todos os conceitos que são identificados em um determinado documento ou seja, nos permite gerar um árvore de relação entre entidades nominadas. ou seja, conseguimos estabelecer os relacionamentos ou ligações que juntam as diferentes pessoas e empresas entre si. ou seja, podemos saber quem é o advogado de uma determinada pessoa, onde estive um testigo, onde uma testemunha estava, onde trabalha cada um dos intervinentes, a relação entre as empresas que aparecem dentro de um documento. Tudo isso nos permite, de uma maneira rápida e através de um gráfico, poder ter uma ideia rápida de quais são os relacionamentos entre todos os intervinentes, lugares e temas relevantes que aparecem dentro de um expediente judicial. E também por detectar as entidades nomeadas, ou seja, os nomes das pessoas, interesses, telefones, etc., podemos ter uma ferramenta que possa ser um analisador documental. Ou seja, a partir da detecção das entidades nominais em um documento, elas podem ser substituídas, ocultadas por aquelas que pertencem à mesma categoria. Por exemplo, vamos supor que temos um documento em que aparecem nomes de testigos protegidos ou nomes de crianças que são vítimas de maus tratos. É muito possível que nosso juiz não queira dar esses dados de onde vive uma vítima ou um vítigo protegido para o advogado da defesa. Na Espanha, até agora, o que foi feito é que esses dados sensíveis foram anonimizados no documento enviado. Ou seja, alguém que precisa ler antes que temos que ler totalmente o documento e ter que substituir os nomes por nomes fictícios ou iniciais ou eliminar aquelas partes sensíveis. Agora, com esse sistema, com base em entidades nominais, vai ser capaz de anonimizar o documento de forma automática. Como podemos ver aqui no slide, podemos ver, por exemplo, aqui na esquerda, o nome de uma pessoa, Marisabel Bogunha. Nos sistema de anonimização detectou que é o nome de uma pessoa. Poderia também ter a função, ser uma testemunha. E podemos substituir o nome com suas iniciais ou com asteriscos ou com o nome de um fictício que foi criado aleatoriamente. Vou mostrar agora um slide que mostra o exemplo de como funciona um caso prático do anonimizador. A polícia envia a um juiz uma denúncia com dados de menores que são vítimas de maltratos ou de abusos. O juiz, depois de ter acesso a toda a informação, decide enviar essa denúncia ao abogado da defesa para que ele possa preparar a defesa do seu cliente. O que passa é que, lógicamente, não quer dar determinados dados sensíveis das vítimas. Até agora, o tramitador, que é a pessoa que ajuda os vítimas do tribunal, vai ler a denúncia e vai arriscar os nomes das vítimas. E isso toma muito tempo e muitos recursos. Com nossa ferramenta do anonimizador, vai ser capaz de poder detectar os nomes desses testigos protegidos ou dessas vítimas menores. e, automaticamente, vai arriscar os nomes. Os nomes dos domicílios, tampouco aparecerão. Nenhum tipo de dados, nem nenhum tipo de dados do qual possa ser deduzida. A identidade dessa pessoa que queremos proteger. Eu gostaria de mostrar aqui um exemplo dessa tecnologia para ver seu funcionamento. Eu vou fazer aqui um texto de caráter judicial para que detectem as entidades nominais que aparecem em ele. No slide podemos ver na parte superior o texto em espanhol que vamos introduzir na ferramenta. Por exemplo, podemos ver que aparece uma entidade nominal que é uma empresa. Em este caso, a empresa se chama Zarzamilva, Sociedade Limitada. E também temos uma fecha, 26 de julho de 2007. E na parte inferior, vemos que aparecem os nomes de diferentes pessoas. Por exemplo, são Pablo Solano Fernandes, Álvaro Solano Fernandes, e Alfonso López García ou Francisco Pérez Vidal. Nós gostaríamos de ter uma ferramenta que pudesse determinar as empresas que aparecem, as fechas e os nomes das pessoas. Além disso, gostaríamos que essa ferramenta pudesse ser anonimizar automaticamente os nomes dessas pessoas. Como, por exemplo, aparece na seguinte transparência. Como podemos ver aqui no próximo slide. Como podem ver os nomes das pessoas, que foram substituídas com as periscos e o nome das organizações, também apareceriam tachados. Isso seria configurável. Poderíamos determinar somente anonimizar os nomes das pessoas, para fazer essa demonstração. Vou parar de compartilhar a tela, um momento. Vou abrir um navegador com essa ferramenta e vamos fazer essa prova aqui em vivo. Permitam-me um segundo que deixe de compartilhar a tela. Um momento, por favor. Vou deixar de compartilhar aqui a tela. Estão vendo vocês... Entendo se estão vendo vocês a tela que temos aqui. Vocês conseguem ver a tela que temos aqui. Sim. Ah, perdão. Vou iniciar a interpretação um segundo novamente. Parece que havia um erro no sistema. Não sei se estão vendo o texto agora mesmo, entendo que sim. Como podem ver, já é introducido dentro da ferramenta o texto que queremos que nos detecte as entidades nominales e que, posteriormente, queremos que nos anonimize. Como podem ver, já introduzimos aqui na ferramenta um texto judicial. Então, já temos o texto que queremos traduzir, extrair as entidades nominais. Esse é um pequeno extrato de um documento judicial real. Aqui, vamos clicar aqui em anonimize e, como podemos ver automaticamente, na parte da direita da tela, temos a detecção das organizações que aparecem no documento dessa empresa, Sarsamiuba, a data, 26 de julho de 2007, e as pessoas que estão aqui. ou seja, o nome de Pablo Solano Fernandos, detectando que uma pessoa detecta que é o nome e o primeiro sobrenome, da mesma forma que as outras pessoas. Se nós quiséssemos anonimizar o texto, se selecionamos construindo, não vai substituir todos os nomes das pessoas que aparecem no texto, mas apenas daquelas que nós queremos anonimizar como testemunhas protegidas, etc., mantendo os nomes dos diferentes profissionais que aparecem no procedimento, como o nome dos advogados defensores, dos fiscais, dos promotores, etc. Eu vou voltar à apresentação principal. Muito bem. Para poder realizar as ações que expliquei, precisamos, para realizar esses projetos, precisamos de uma série de ferramentas de suporte. Assim, desenvolvemos uma série de ferramentas que realizam as seguintes tarefas. Nós, para poder treinar os modelos de inteligência artificial, vamos ter que selecionar os documentos a serem processados, ou seja, os PDFs, documentos, words, e também os textos judiciais, as querelas, as sentenças, os processos judiciais. E vamos ter que ter ferramentas que nos permitam selecionar esses documentos, distinguindo aqueles que não são necessários para treinar os modelos. depois, devemos comprovar que contém texto. E uma vez que foi comprovado que contém texto, tem que haver uma extração do texto. Eliminando as imagens que possa ter e normalizando o texto que aparece nas tabelas. Esse procedimento é complexo e devemos considerar que podem parecer imagens que nos seriam difíceis esse trabalho. Uma vez extraído o texto dos documentos, PDFs ou do Word, o que é feito é eliminar as chamadas stop words, ou palavras que não têm um grande significado dentro do documento, para fazê-lo mais simples. Uma vez que isso é feito, o texto limpo é carregado, junto com os metadados do documento e numa base de dados, banco de dados. E com essa informação, as redes neurais vão poder ser treinadas. Também precisamos criar uma ferramenta que nos permita anotar manualmente as entidades nominais dentro de um documento. Ou seja, para poder treinar o sistema de detecção de entidades nominais baseada numa rede convulsional, devemos proporcionar uma série de documentos nos quais já foram detectadas previamente essas entidades nominais e já classificadas. Com base neles, então, a rede neural poderá ser treinada. Nós temos uma equipe de pessoas que estão lendo documentos confidenciais e estão selecionando, como aparece aqui no slide, o nome da empresa, o nome dos locais e das quantias, assim como todas as entidades nominais que pertencem às categorias descritas anteriormente e que, uma vez selecionada essa entidade nominal, é indicado o seu título e tudo isso gera esses documentos com esses metadados que são suas entidades nominais que permitem treinar as redes nominais. A partir daí, a rede neural poderá detectar automaticamente as entidades nominais que aparecem num documento. Um projeto desse tipo tem uma série de necessidades específicas, muito concretas. Por exemplo, precisamos de um hardware especializado, ou seja, uma rede neural não pode ser executada em qualquer tipo de computador. Tem que ser executado em computadores muito específicos que tem um hardware especializado, que tem que ter GPUs bem potentes. Além desse hardware especializado, devemos treinar essas redes neurais com acesso a documentos reais. ou seja, da mesma forma que em um projeto normal, você pode programar e gerar o software sem ter acesso a dados reais. Num projeto desse tipo, se a rede neural precisa ser treinada, tem que ser treinada com muitos arquivos de verdade, com todos os problemas que implica a gestão desses dados privados e que são especialmente sensíveis. Além disso, temos que contar com uma equipe multidisciplinária com as seguintes capacidades. Temos que contar com pessoas que sejam diretores técnicos e especialistas em gerir projetos tecnológicos. Também precisamos ter especialistas de processamento de linguagem natural, ou seja, que conheçam todos os temas linguísticos e as técnicas utilizadas dentro do processamento da linguagem natural. Também precisamos de especialistas em aprendizagem profunda, ou seja, deep learning. Precisamos conhecer todas as redes das quais falamos e a forma de transformar um documento em uma representação matemática. Precisam ser pessoas com uma sólida formação matemática e em tecnologias da computação. Também precisamos de especialistas de negócios. Em nosso caso, temos juristas que estão nos aconselhando sobre como devem funcionar esses sistemas do ponto de vista funcional. também precisamos termos administradores que nos ajudem em toda a parte burocrática de licitação de entidades nominais. É um trabalho que implica o processamento de milhares de documentos jurídicos. E, por último, precisamos contar com programadores especializados na linguagem Python. Também precisamos de engenheiros de sistemas capazes de executar e gestionar esses sistemas de hardware especializados. E, como podemos ver, é um projeto multidisciplinar de gestão difícil e que precisa ter uma série de requisitos especiais como este hardware muito especializado e acesso a documentos reais. Portanto, estamos falando de uma estrutura tecnológica de vanguarda. Uma estrutura tecnológica em que muitos desses modelos dos que estamos falando estão sendo criados nos últimos anos. Por exemplo, os Transformers, a primeira versão foi criada em 2017. Estamos falando de uma tecnologia com a qual temos pouca experiência e que no mundo jurídico não existe nada, praticamente. Estamos na vanguarda, estamos abrindo um tipo de projetos especiais para implementar inteligência artificial dentro do sistema jurídico. É uma tecnologia que tem constante evolução e pouco madura. Ou seja, igual que com outras tecnologias que já têm anos de experiência, aqui temos poucos profissionais que tenham conhecimento profundo dessas técnicas das quais mencionei. e existem poucos projetos como esse que descrevi aqui. E não existem na literatura que possa ser pesquisada. Praticamente, não há casos desse tipo. Como já comentamos, precisamos de uma equipe multidisciplinar. E outra característica que devemos ter em conta é que uma rede neural não dá resultados exatos. Quando classifica um documento, não vai dizer 100% de probabilidade de ser de um tipo ou de outro. Sempre vai dar uma porcentagem. Ou seja, não podemos pretender que uma rede neural funcione com precisão absoluta. sempre vamos estar manejando margens de erro. E devido à equazística, não podemos garantir 100% qual será a porcentagem de sucesso que vamos obter. E precisamos focar esse projeto como um projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Sabendo que o que estamos fazendo é muito inovador e que é disruptivo, que é um tipo de tecnologia diferente àquelas tecnologias com as quais trabalhamos geralmente mais. É um projeto de melhoria constante. É um projeto que nos obriga a fazer versões melhoradas que sistematicamente possam refinar e melhorar os modelos e o software que foi construído. muito bem, muito obrigado a todos por a sua atenção. David, um momentinho depois de toda essa explicação de David sobre todas essas iniciativas que estamos realizando aqui no Ministério da Justiça. e essas iniciativas de Inteligência Artificial, o que elas fazem, o muito que estamos fazendo é tentar desenvolver iniciativas que possam ser integradas aos nossos sistemas de gestão processuais para que toda a gestão dos arquivos dos últimos tempos possam ser geridos melhor. Agora que eles estão digitalizados, o fato de ter um arquivo judicial em um papel onde podíamos sentir o papel onde classificávamos os elementos por arquivos de cores, ou colocávamos post-its, e agora digitalmente isso está sendo adaptado, adaptado com ferramentas que nos apoiam em todas essas tarefas. Embora algumas podem ser muito parecidas, podemos colocar post-its digitais em cima dos nossos computadores ou nossos arquivos, precisamos dar um passo além para que a digitalização não somente transforme o papel em um documento digital, mas que o tratamento digital seja acelerado e para poder acelerar os nossos procedimentos. esse é o objetivo de tudo isso, porque no final das contas precisamos usar essas ferramentas e usar essas ferramentas com as ferramentas atuais vigentes, que apoiam, agilizam e que tenham novas habilidades ou competências. não é para tomar decisões. A máquina não vai tomar decisões, mas as máquinas aqui trabalham para nós e eles podem dar sugestões sobre os elementos que elas podem detectar de uma forma mais assertiva, simplesmente porque eles podem lidar com milhares de documentos, e nós para lidar com milhares de documentos precisamos investir muito tempo. Um slide que eu gostaria de compartilhar, se você permitir, David. Não é um slide, na verdade. Agora eu quero compartilhar um slide só para mostrar um detalhe. aqui. O que eu estou projetando, não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver? É um classificador de documentos, por exemplo, do mês de fevereiro, e aqui temos os resultados que conseguimos obter. À esquerda vocês podem ver famílias de documentos com diferentes tipos de documentos e diferentes níveis de assertividade que estamos nos aproximando. Aqui, verde é muito bom, vermelho é ruim. Todos esses elementos, como o David colocou no final da apresentação, são elementos de pesquisa e precisamos fazer com que sejam mais verdes, mais próximos à realidade e queremos que os valores vermelhos se aproximem mais aos números desejados. Ou seja, o treinamento contínuo desses sistemas de inteligência artificial, porque precisam ser treinados continuamente, eles precisam reconduzir as famílias, por exemplo. Esses números aqui são muito positivos e isso indica que essa família de documentos está boa, mas também temos famílias de documentos e estamos conscientes que tem uma situação péssima. O que precisamos fazer? Salientar, localizar esses documentos e obter melhoras e poder realmente reencaminhar esses documentos para esses treinamentos. No final das contas, tudo é um ciclo contínuo de treinamento. Portanto, a educação da criança e você precisa ensinar de zero e quando a criança aprende bem, melhora significativamente o seu rendimento. E é isso. E eu queria compartilhar esse slide com vocês. Foi o resultado dos últimos meses e uma coisa que mostramos nas áreas de treinamento. mas, como nas outras áreas, nos focamos muito nisso. E, a partir de agora, Bom, Maria, podemos... Mariano, podemos iniciar nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, Antônio e David. Excelente! Tchau! 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 Tchau!